Ovo da Galinha Pintadinha Ovo da Galinha Pintadinha Gigante Não é legal, Valentina? Você é a Valentina Ou é a Galinha Pintadinha? Galinha Pintadinha Vamos abrir o primeiro presente Primeira surpresa Antes de começar a tirar os brindes Os presentes das surpresas Vamos tirar primeiro Essa peruca, não é, Valentina? É, eu vou tirar a máscara Nossa gente, isso é muito quente Horrível E abaixo esse vestido Que é quentíssimo também Então vamos começar a tirar a Valentina Enganchou sua tiara? Vai Qualquer a nossa amiguinha aqui Vamos tirar a primeira surpresa Tcharam Tcharam Eu nem sei o que é Uuuu É grande hein Se quiser Vamos ver Quando tu colocou a massa Seu batom borrou É É Então vamos lá Ai meu Deus Ai meu Deus Que a galinha pintadinha Que legal Ai que fofa a galinha pintadinha Olha Agora canta Onde é que tá perto? Tcharam 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 Ela canta, não canta? Ó, várias músicas ó Deixa eu não apertar Aperta aqui ó É bem aqui ó Chimando, vai Aperta Aperta Mais uma O review dessa galinha pintadinha Vai tá lá no canal Da Valentina Contes Né Valentina? Ela vai mostrar tudo pra você Eu sei Aqui amor Vamos tirar outra surpresa? Vamos? Vamos Cheio de surpresas Muito legal Tcharam É pesado né Isso é pesado mesmo Será que tem aqui dentro? Eu não sei também Vamos agarrar Vamos agarrar Que legal Valentina É mesmo Aqui tem um dentinho Olha Olha só Olha Esse é a gente É o dentista Ó da Playdoll É da Olha só gente Tá legal? Uhum Vamos abrir? Vamos Lá no canal da Valentina Hein pessoal Que você quer ver Confira tudo direitinho Pecinha por pecinha Vai mostrar tudo lá hein É Uhum Porque gente Se a gente for abrir Tudo aqui Mostrar pra vocês um por um O vídeo vai ficar muito louco Vocês vão ficar cansados né Então é melhor vocês verem assim De um por um Que vocês verem com calma Com mais detalhes Tá certo? Então vamos A próxima surpresa Tcharam As leitas Tcharam A leita pesada né Eita Isso aqui é grande hein É grande mesmo Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Ei Ei Olha só gente Que legal A Valentina vai ser a superchefe Kit de cozinha De cozinheiro Ai que linda Ai que linda Vai ficar linda Vai ficar linda É hein superchefe Se vocês querem conferir todos os acessórios A gente pode mostrar tudo Vocês já sabem lá no canal da Valentina Pots Olha esse aqui tá abrido Aberto Depois a gente vai abrir direitinho, né? Vamos ver tudo já já Vamos abrir o outro Tem mais surpresa, né? Eu acho que é a última, hein? É, sim Que será? Eu tô muito curiosa, vamos tirar logo? Vamos Eu acho que vou tirar agora Vamos tirar Tô brincando Esse aqui tá pesado, tá? Esse aqui é grande também, hein? Esse aqui tá pesado Tá bom, é leve Mas é uma caixa grande, né? É O que será? Vamos abrir Vai O que será? É um gato na cara Tô com a cara Que legal, gente É da Asbro Olha, a gente vai fazer muita brincadeira Com esses brinquedos, hein, Valentina? Mais duro É Eu vou ganhar Eu Vou jogar essa gente linda na tua cara Você vai fazer o review, gente, desse brinquedinho também, certo? A gente vai abrir e vai mostrar todos os detalhes pra vocês Lá no canal da... Valentina Gente, não pode se perder É só clicar Clica aqui e vai direto pra lá Então... Beijo, Valentina, pessoal Beijo! Até a próxima! Beijo Dá joinha Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Pessoal Pessoal, não esqueça de ativar o sininho das notificações Pois assim você será avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo